ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher grávida de sete meses é assassinada e enterrada no quintal da casa onde morava. O principal suspeito é o marido dela. Protesto, familiares do sargento Sérgio Ramos da Polícia Militar pedem justiça. Eles não aceitam que o motorista envolvido no acidente responda ao crime em liberdade. Briga entre motorista de aplicativo e taxistas vira caso de polícia. A confusão foi na zona norte da capital. E mais, cobrança para estacionar nas vagas do Zona Azul no centro é adiada e segue sem data definida. E ainda tem o esporte. Um projeto social Atletas com Cristo da Igreja Presbiteriana oferece aulas de futsal para crianças e adolescentes no Cacau-Pireira. Isso e mais, agora no Jornal em Tempo. Olá, boa tarde pra você. Hoje pela manhã, amigos e familiares do sargento Sérgio Ramos, que foi morto em um acidente de trânsito, fizeram um protesto. Eles pedem por justiça. A família ainda tenta entender que justiça é essa. A gente está uma merceira de um país que não tem justiça. No momento, me sinto impotente, mutilada, sem poder fazer nada. A interpretação do delegado responsável pelo caso deixou amigos do sargento indignados. Fomos surpreendidos com a declaração do delegado e que o crime foi um crime culposo, sem a intenção de matar. Quando, na verdade, foi um crime doloso, porque o cidadão já tem antecedentes criminais, que já atropelou outras pessoas. Aqueles que preferiram o silêncio falaram por meio de cartazes. A carreata saiu da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia pelas ruas da Zona Norte. O acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro, exatamente aqui na Avenida Santos Dumont, onde geralmente os carros passam em alta velocidade. Segundo testemunhas, também era dessa forma que o condutor que causou a batida dirigia naquele dia. O pior, ele ainda passou para a contramão e atingiu o sargento em cheio. E depois, fugiu sem prestar socorro. O motorista estava neste carro de luxo. Sérgio morreu na hora. Ele era corneteiro da PM e, por ironia do destino, ia tocar no funeral de um amigo, também da polícia. Clóvis de Oliveira Maia Filho, de 35 anos, era o motorista. Ele se apresentou na última quinta-feira com advogados e está respondendo em liberdade. Como que a família se sente sabendo que ele está respondendo em liberdade, por enquanto? Se sente abandonada, jogada, entregue as baratas. É esse o sentimento. Nós queremos justiça. O meu marido não merecia isso. O corpo de uma mulher grávida de sete meses foi encontrado enterrado em um sítio na BR-174. Para a polícia, o marido da vítima é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele fugiu com o filho de um ano. A vítima foi identificada como Letícia Jeffries Nogueira, de 35 anos. Ele era muito agressivo, já tinha dois BO que ela tinha feito, mas por circunstância de ter filho com ele, eles continuavam juntos. A mulher estava grávida de sete meses. Ela foi estrangulada na quinta-feira passada e enterrada em um sítio no ramal do pau-rosa, na BR-174. Segundo a polícia, o principal suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, porque testemunhas disseram que o casal brigava com frequência e Letícia já tinha registrado dois boletins de ocorrência por agressão. Como ele era muito agressivo, a família dele mesmo desconfiou de ele ter feito algo com ela, porque ele disse que ela tinha viajado para Itapatiara, para a casa que tinha separado. E depois de um tempo ligaram para lá e ela não estava. Então a família dele foi que meio que desconfiou que ele tinha feito. A família informou que o marido trabalhava no sítio onde a vítima foi enterrada. O proprietário do terreno foi quem encontrou o corpo depois de desconfiar do pedido de demissão do suspeito, identificado como João Paulo. Ele fugiu com o filho do casal de um ano. Ela vivia com ele em uma chácara no ramal do pau rosa e eles tinham uma briga, eu acho, que foi o ocorrido. Ele estrangulou e enterrou o corpo no final do sítio. Letícia foi enterrada nesse sábado no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste de Manaus. O caso é investigado. E um homem foi executado na zona norte de Manaus na noite dessa sexta-feira. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O crime foi na comunidade Braga Mendes, no Cidade de Deus. José Wilson Soares de Souza, de 23 anos, foi executado dentro da própria casa. Segundo a polícia, homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram dois disparos contra a vítima. Os suspeitos fugiram logo depois do crime. E ainda não foram identificados. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E também na noite de ontem, um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Populares disseram que o motociclista trafegava na avenida Itaúba, sentido bairro centro, quando outro motoqueiro fazia retorno. A vítima tentou desviar, se desequilibrou e caiu na via. Ele não usava capacete e morreu na hora. E nessa sexta-feira, 54 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos pela polícia militar na estrada de Novo Airão, dentro de um ônibus do transporte intermunicipal. Na ação, a PM prendeu o casal Tarcísio do Carmo Monteiro, de 21 anos, e Deuzilane Praia Alves, de 25 anos. A droga estava escondida em duas malas e seria comercializada aqui na capital. Os dois foram encaminhados à delegacia de Manacapuru, onde ficam à disposição da justiça. Em instantes, briga entre motorista de Uber e um taxista na avenida Noel Núteus termina na delegacia. E ainda, a cobrança do estacionamento rotativo Zona Azul, no centro da capital, é adiada. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho